Quando abro, a cada manhã a janela do meu quarto, é como se abrisse o mesmo livro numa página nova. Eu tô aqui escondidinha num cantinho pra mostrar, pra mostrar não, pra falar da peça que eu tô amando fazer, que eu amei fazer e tô amando, apaixonada, que é esse quarto. Eu gostava muito daquele outro quarto, porque era claro, cheio de luz, e esse aqui era tão apagadinho, tão escuro, que eu não tava contente com essa decoração. Agora fiz uma nova decoração e amei, vocês vão adorar, tenho certeza. Eu sou a Ana Jashimits e sejam bem-vindos à minha vida de campo. Você que tá chegando novo aqui, aqui nessa casa, a gente mostra todas as decorações, nosso dia a dia, vivendo no campo, desde que viemos da cidade. Eu quero convidar todos vocês a se inscreverem, deixar o seu like e amando os comentários, que vocês estão nos dando muitas ideias e estão nos levando, nós nos tornarmos melhores. Eu me acho, tô me achando a decoradora, né? Porque vocês ficam me elogiando e aí eu vou incrementando. Espero que goste desse quarto. Tô mostrando agora a bagunça, mas depois eu vou mostrar ele lindo, maravilhoso. Esse vaso era da minha tia e ela tá aqui. Meus irmãos, quando a gente olha, o apelido dele era pé de cabra. Não sei por quê. A tia Lissa, depois que ficou viúva, ela não gostava de ver a sua foto, escondeu. Eu achei, tá aqui. Quando meus irmãos, a gente fala deles, a gente fala com muito carinho, porque era uma tia. Olha, olha, não tem adjetivo pra dizer o quanto ela era maravilhosa. Esse quadrinho, não olhem o pó, mas ele é muito legal. Ele é de florzinhas de lata com galhos. São dois iguais pra fazer a composição. É uma delicadeza. Essa era uma colega que a gente trabalhou junto numa escola. Na época que eu fui professora, eu fui professora por 10 anos. Eu acho que eu fui professora por 10 anos. Eu acho que eu fui professora por 10 anos. Pra arrumar, uma coisa tem que desarrumar a outra. E aqui tá assolando a casa. Tentando fazer decorações com harmonia, pra embelezar. E dá uma iluminada nesse quarto. E assim eu vou tentando. Boto uma coisa, não dá, vou pra outra. E muita limpeza. Fiquei muito tempo sem arrumar essa parte aqui de cima. Aí é tirar o pó, porque vocês viram como junta pó, né? Essa poltrona tá com os dias contado nesse corpo. Como isso aqui mofa? Eu já comprei o tecido pra forrar. E aí não vai mofar. Aqui é um lugar super seco, não tem umidade e ela criou um boloro. Me disseram pra passar um líquido, é tipo uma zazelina. Que aí não vai mofar. E agora vamos lá, força pra levar pro quarto. Tchau. 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 E esse cesto aqui eu guardo todas as redes. Essa rede foi eu que fiz. O barrato. Ficou muito legal esse barrato. Ficou muito legal esse barrato. Ainda não usei. E aqui eu guardo tudo. Esta outra aqui, a minha sogra que criou. E ficou belíssima essa rede. Esse cesto, quando não está em outros vocais, ele está aqui, abrigando nossos livros. Achei um lugar ótimo pra guardar eles, que está sempre à vista. E essa sala eu balancei toda. Quando a Dani e a gente ia casar, eu vim aqui e peguei tudo daqui. E hoje já fazem cinco meses que eles casaram. E acredita que eu ainda não coloquei nada no lugar. Falta tempo, a gente vai se envolvendo com tantas coisas. Eu fui num cebo aqui na praia e comprei muitos livros. Está tudo aqui, pra ler ainda. Outro dia faltou luz, não tinha... Mas não tem televisão, não tem internet. Aí a gente vai pros livros. Por isso que a gente lê muito lá em solidão. Lá é o local que a gente lê. Muitos livros da Agatha Christie. Esse aqui é outro. Que eu quero ler. É um livro clássico. É um livro antigo. Petrônio Satiricum. Sempre o senhor lá que atende lá e sempre dá dicas. Ah, esse livro é maravilhoso. Esse é bom. E esse aqui, fiquei curiosa. Que é o Segredo dos Médicos Antigos. Deve ser interessante. A gente lê, saber que segredo era esse. E esse livro é uma fortuna. Estava aqui com muitos erros. Esse outro da Clarice Lispector. Eu gosto muito de ler os livros dela. Laços de Família. Esse aqui eu já li. Vou ler a segunda vez. Ai, tem mais livros aqui. São muitos livros. Cesta encheu. Vamos ter bastante literatura. Pra passar o tempo. Esses livros eu vou ter que levar tudo pra solidão. Eu vou lá ler. Chego lá, começo a ler. Tá no meio. Se não, eu vou levar pra casa. Porque tá muito boa. Ai, trago. Ai, acabo de ler. Ai, fica aqui. Mas esse livro, esse livro aqui, Aventura em Bagdá, eu já li mais de cinco vezes. Ele é maravilhoso. A nossa relação com a nossa casa, o nosso ambiente doméstico mudou muito com o tempo. Hoje nós temos o prazer de ter na casa um conforto, uma casa bonita. O gosto pela casa tem a ver com a introspecção e a capacidade da gente se recolher aos nossos valores. A casa é o retorno a si mesmo. O lugar onde nós temos segurança. Onde os objetos são íntimos. Onde tudo flui bem. Onde as energias circulam. E a gente tem que fazer uns lugares bonitos, agradáveis, pra passar o tempo. E os móveis e objetos de decoração, eles dizem muito sobre a nossa personalidade e o momento que a gente tá passando. Naquele momento. Porque a gente vai mudando. Gostos mudam. Tendências mudam. E a gente viaja junto nesses tempos de modernidade, nessas inovações. Os nossos gostos também passeiam. E aí Música Essa parede aqui de trás De branco Ou colocar um tecido Um floral Mas eu resolvi mudar de ideia por enquanto Que está tão lindo e vernizado Vou colocar coisas brancas Aí troquei toda a decoração Mudei de lado Antes era assim, vocês lembram como é que era? Música Música Vocês viram que a decoração é a mesma O que que mudou? Aquela cômoda branca que eu coloquei Como deu uma mudança no quarto Antes era essa escrivaninha Escurecia e ela é menor do que a cômoda E ela ampliou o quarto Deu uma sensação maior E outra coisa que também aumentou bastante Foi o meu cantinho lá Tirei aquelas cobertas do chão Levei agora, tudo lá pra Casa Picumã Que tem um armário lá Que eu queria saber o que que é aquele armário Aquele armário eu comprei Pra colocar as cobertas E aqui tá O quarto como era antes Deu uma grande diferença Música Música Agora tá deste formato Coloquei a cama E pra clarear Coloquei bastante coisas brancas Vou trocar agora esse quadro Esse quadro é muito bonito Mas aqui ficou escuro Vou trocar ele de lugar E aqui fiz todo um cantinho especial Esse quarto ficou super aconchegante Tá um quarto romântico O branco deu vida Luz E com rosa Que torna tudo mais romântico A minha coleção de relógios Adoro os relógios Tenho espalhado pela casa toda O Bento quando chega a ver Adora E as roupas de cama com rosa Ainda falta tapetes Falta botar mais coisas Quadros Mas o quarto já ficou super aconchegante Coloquei uma cômoda Pra colocar os meus tapetes Fazer um armazenamento de coisas E nessa parede aqui Eu vou tirar o espelho Que tá ali no No hall da escada E vou colocar aqui A iluminação ainda Temos que fazer alguma coisa Isso aqui tá Desde que fizemos o galpão Aquela lâmpada Agora sim Ficou perfeito Como eu queria Esse quadro Eu comprei ali Numa loja Que tem que ele tá danificado Eles iam tão Piquidando Eu vou ainda reformar ele Ali onde tem Essas adesivas Eu quero colocar uma flor Mas já coloquei ele na parede E esse eu trouxe lá Do quarto do Bento Porque o Alfredo fez Uma prateleira pra ele Aí vamos colocar A prateleira No lugar onde tinha os quadros E aqui eu fiz o cantinho Bichos hoje Estão oriçados Não sei o que tá acontecendo Aqui tá o quarto Agora ficou do jeito Que eu queria Eu não tava gostando Desse quarto super escuro Ele não tava aconchegante Tava Aqueles roupas de cama Que nem vocês viram agora Que eu coloquei anteriormente No chão Não tava legal Comprei um armário E aí já troquei O quadro que tava ali na cama Já foi cá pra esse outro lado E aqui fiz todo um cantinho Com os vasos Aí eu vou trocando E aqui nesse outro canto Atrás dessa poltrona Aqui dá pra fazer um canto de leitura Eu fiz Uma galeria De fotos Ainda falta fotos aqui Tem fotos da família Tá faltando do Bento Da Dani Ainda falta Pra colocar o restante da família A família tá crescendo Com essa arrumação O quarto ficou maior Deu bem mais espaço Ficou muito legal Muito aconchegante Ainda falta o espelho Fui tirar o parafuso Não consegui Vou ter que esperar A ajuda do Alfredo Depois eu pego o martelo E prego Agora a parafusaria Ainda tô meia Ainda aprendendo No fim Tu has de ver Que as coisas mais leves São as únicas Que o vento Não conseguiu levar Um estribilho antigo Um carinho No momento preciso O folhar De um livro De poemas E o cheiro Que tinha Um dia O próprio vento Tu tá fazendo arte Ô Bento Tu tá fazendo arte E aí ela não sabe O que vai fazer Pra chamar atenção É os dois né Eles adoram Alfredo Sabe quando tu arruma assim Um lugar e diz assim Ah agora ficou Do jeito que eu queria Eu sempre quis Ter uma cômoda branca Aí eu comprei A cômoda branca O que aconteceu Alfredo pegou Botou as coisas dele Tá deixei lá E não trouxe pra cá Porque a ideia Era trazer as duas cômodas Que tão lá embaixo A ideia era nos quartos Esse aqui é o cantinho Da leitura Tá faltando a cortina De crochê Já vou providenciar Nessa cortina Em breve Esse espelho Tava ali embaixo Trouxe pra cá Ficou Adorei aqui Esse quarto Ficou gigante Era tudo apertado A gente entrava Não conseguia Nem se mexer Troquei Fiz essa decoração Agora sim Agora ficou perfeito O espaço E aqui eu tô Aqui nesse quarto Aí ali Tem o outro E a sala Essa é a parte De cima do galpão Ela é muito linda E aí O que acharam É aqui E ele tá com brilho Uma luminosidade Maravilhosa Muito obrigada Pela companhia Fique com Deus E até a próxima Se Deus quiser E aí Música Obrigado.